Então, meu nome é Vitor Vasconcelos, eu vou ser o professor de vocês na disciplina de MTI, Métodos e Técnicas de Análise da Informação para o Planejamento. E o material de aula. Normalmente, tanto eu quanto a professora Flávia Fonseca, a gente dá essa disciplina. E esse material a gente desenvolve junto, é o mesmo conteúdo. Então, não tem muita diferença se faço com o professor, se faço com outro professor. Eu costumo sempre passar os meus contatos no início das disciplinas e não se preocupem às vezes de anotar, porque eu vou colocar no... Eu adicionei, acho que pelo menos os alunos da UFABC, eu adicionei no site do Tidia já. Alunos da Prefeitura de Santo André, tem que ser um aqui? Só um por enquanto. Ótimo. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a lista de chamada aqui e eu vou pedir para quem não tiver a lista de chamada, inclusive o pessoal que está fazendo como... É que na verdade a gente abriu como curso de extensão para a Prefeitura de Santo André, para eles participarem também. E aí eu vou pedir para vocês anotarem o nome e e-mail, porque aí eu adiciono vocês já no site da disciplina, para ter acesso ao material também. Essa aqui. Então, a minha política de relacionamento com os alunos é sempre aberta, então... Eu sempre coloco meus contatos, vocês podem me mandar e-mail sem problema nenhum, ligar, escrever no WhatsApp, Facebook, Skype, qualquer coisa que vocês quiserem, para vocês acharem melhor. Coloquei também redes sociais, que eu participo, eu estou sempre aberto a conversar. E eu acho assim, sempre que vocês tiverem uma dúvida, quiserem conversar sobre alguma coisa relacionada à disciplina, ou relacionada à pesquisa, algum projeto de interesse de vocês, que tenha a ver com o conteúdo da disciplina, com o conteúdo da minha formação, eu estou sempre aberto, faz parte da função de professor. Inclusive, se alguém quiser desenvolver alguma pesquisa também, a gente está sempre à disposição também para ajudar. A minha formação, eu tenho um pós-doutorado em meio ambiente, um doutorado em ciências naturais, mestrado na geografia, especialização em solos, fiz três bacharelados em filosofia, geografia e ciências ambientais, e tenho curso técnico em meio ambiente e informática. Então, é uma formação um pouco interdisciplinar, e eu tento trazer um pouco isso para a disciplina também, um pouco dessa experiência que eu adquiri. Bem-vindos, podem ficar à vontade. Gente, hoje nós não vamos precisar usar o computador. Então, inclusive, quem quiser desligar as telas aqui, vai ser mais uma conversa entre a gente, para apresentar a disciplina, tá? Então, e depois da aula que vem em diante, a gente vai estar sempre usando, fazendo atividades práticas no laboratório. Mas hoje ainda não. E eu queria saber um pouquinho sobre vocês. Que bacharelado que vocês estão cursando? Alguém aqui ainda está no BCH? BCT? Praticamente, quem está no planejamento territorial? Grande parte. Alguém está em outro curso? Economia. E? Gestão. Gestão. Ah, legal. Quem está aqui da parte da Prefeitura, de Santo André, qual que é a área de formação e experiência de vocês? Vocês podiam contar um pouquinho para a gente? Eu sou formado em Ciências Sociais, né? Aham. E eu trabalho na Prefeitura de Santo André, como sociólogo, né? Aham. E lá eu trabalho na Secretaria de Assistência Social e Cidadania. E eu fico nessa parte do monitoramento sócio-territorial. Ah, que interessante. Então, tem bastante a ver com a disciplina. Que ótimo. E vocês, desculpa, tem um, dois, três, né? Você? Oi, meu nome é Victor e eu sou do planejamento territorial. Ah, do planejamento territorial. Ótimo, beleza. Vocês dois? Vocês não levantaram a mão? Vocês são da Prefeitura de Santo André? Não? A gente. É, vocês dois que chegaram agora. Não, eu achei do BBT. Ah, do BBT também. Ah, então ótimo. Então, todo mundo em casa. Beleza. Bom, eu queria ver primeiro, quem aqui já cursou a disciplina de introdução à probabilidade estatística? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Bom, ela não é obrigatória. Aqui no FBC nenhuma disciplina é obrigatória para cursar outra, né? Mas ela ajuda, porque a gente vai trabalhar com alguns conceitos de estatística ao longo da disciplina. Quem não fez, não precisa se preocupar tanto, porque nós... Eu vou passar aqui com vocês os conceitos, um por um, né? E eu vou passar para vocês material de leitura também, que se vocês tiverem dificuldade, vocês podem acompanhar e fazer o que precisar. Se tiver alguma dúvida, mesmo depois da aula, quer marcar um horário para rever alguma coisa que não entendeu muito bem, eu também sempre estou à disposição também, tá? Alguém já fez inferência estatística aqui? Uma pessoa. Essa é uma que estava como recomendação, né, para a disciplina. Mas também não é obrigatória, no caso. Que ela avança um pouquinho além da introdução à probabilidade estatística e trabalha normalmente com algumas partes de correlação, regressão. Você chegou a ver isso, né? Sim, no finalzinho. No finalzinho, pois é. E que nós vamos utilizar essas técnicas também, mas nós vamos aprender passo a passo. Na disciplina, a gente trabalha muito com um projeto. Então, vocês vão se dividir em grupos. Cada grupo vai ter um projeto para seguir, né? E é interessante que nesses grupos, às vezes, tem pelo menos uma pessoa que já fez uma dessas duas disciplinas. Não que seja obrigatório. Ah, Beatriz, tudo bom? Vem, amiga. Não que seja obrigatório, mas facilita. Uma pessoa que já tem um pouco de familiaridade com os conceitos de estatística, que às vezes pode dar alguma dica para o grupo, ajuda na hora de interpretar os resultados. É mais uma orientação, a sugestão na hora de vocês formarem os grupos também, para os trabalhos. Para o pessoal que está trabalhando com extensão, aí no caso, vai ser por enquanto. Assim, não é nem obrigatório fazer o projeto do pessoal que está na extensão, mas eu recomendo, porque a disciplina é toda encaixada dentro de um projeto. Então, se participar de um grupo, ou quiser montar um grupo com o pessoal da extensão, todo mundo junto, eu acho que é algo que agrega bastante. Que a gente vai ter aula, por exemplo, só para trabalhar num projeto, por exemplo, para aplicar os dados em sala de aula. Quem aqui já fez cartografia e já processamento? Uma grande parte também. Que bom também. Então, um pouco a ideia dos grupos, se tiver pelo menos uma pessoa que já fez cartografia e já processamento no grupo, também não é obrigatório, mas ajuda. Porque a pessoa já tem um pouco de facilidade de saber onde conseguir alguns tipos de dados espaciais, já sabe um pouco como visualizar o mapa. A gente vai ver os fundamentos básicos disso na disciplina, mas ajuda também. É algo que, estando dentro do grupo, do projeto, contribui. Alguém já fez informática aplicada ao planejamento territorial? É que no ano passado a gente não ofereceu essa disciplina, né? Quem sabe, e nem nesse ano, mas quem sabe no ano que vem eu vou oferecê-la também. Na verdade, ela é muito parecida com cartografia e já processamento, uma é complemento da outra. Então, às vezes a pessoa já fez uma, não fez a outra também. Dá para... é só um pouco nessa linha da pessoa ter um pouco de familiaridade com o mapa. Então, a nossa disciplina de métodos e técnicas, de análise da informação. A análise da informação é um pouco o que nós vamos fazer do curso. Nós vamos pegar dados, nós vamos tentar interpretar esses dados e ver, assim, como que esses dados podem ser úteis para uma análise que a gente vai querer fazer. Eu coloquei aqui um fluxograma do que seria uma etapa de um procedimento de pesquisa, que é um pouco o que vocês vão fazer no projeto de vocês. Então, nós vamos voltar esse fluxograma várias vezes ao longo dessa primeira aula para vocês entenderem etapa por etapa. A ideia é mais ou menos o seguinte. A gente tem dados, informações, né? A partir desses dados, a gente faz perguntas iniciais. Será que é isso? Será que é aquilo? A partir dessas perguntas que a gente tem. A gente tenta formular uma hipótese que seria, por exemplo, uma resposta preliminar dessa pergunta. O que a gente acha que é a resposta dessa pergunta? Para isso, a partir desse conjunto de dados, a gente vai identificar quais desses dados podem ajudar a gente a responder, a verificar se essa hipótese é verdadeira ou falsa, se essa teoria é verdadeira ou falsa. Então, a gente vai identificar as variáveis. Depois que identificou, a gente vai coletar os dados e vai analisar eles. Quando a gente analisar, algumas vezes pode ser que vai falar assim, a nossa hipótese é verdadeira, outras vezes vai falar que ela é falsa também, é um tipo de resposta também, e outras vezes a gente não vai ser muito da maneira que a gente estava esperando a resposta. E vai levar a gente a reformular as nossas teorias, as nossas hipóteses para reiniciar o processo de pesquisa de novo. Esse ciclo acontece, então, quando vocês estiverem fazendo um projeto de vocês, pode ser que no início vocês tenham uma pergunta e no final vocês tenham outra. Isso acontece. Porque é quando a gente vai trabalhando com os dados que vão surgindo novas ideias, a gente vai mudando a nossa maneira de encarar o objeto de estudo que a gente está tendo. E no final, se quiser, a pessoa pode ficar a vida inteira modelando, no final das contas. Porque sempre pode ter uma ideia a mais, uma coisinha que pode fazer, vamos puxar um dado. Mas chega uma hora que chega o final da disciplina, né? Então a gente tem que apresentar o trabalho. E aí a gente tem que produzir algo a partir desses dados. Podem ser gráficos, pode ser mapas, pode ser modelos que tentam explicar, pode ser um teste de uma hipótese falando assim, quão bem os nossos dados apontaram com a nossa teoria, ou a nossa hipótese está correta ou está falsa. Então é mais ou menos esse é o caminho de uma pesquisa e é o caminho que você... A ideia é dar para você essa oportunidade de conseguir fazer um caminho de pesquisa com dados. Essa é um pouco... Com informações, esse é um pouco o objetivo da nossa disciplina. Então, começando assim, parte por parte, né? Normalmente essas perguntas iniciais, as hipóteses, elas partem muito de um conhecimento prévio que a gente tem. Que é um conhecimento comum, por exemplo, a nossa vivência, algo que a gente viu no jornal, que alguma pessoa comentou com a gente. E a gente parte um pouco dessas ideias iniciais para guiar a nossa pesquisa, os nossos interesses, o que a gente tem curiosidade. E a partir disso a gente vai formular uma hipótese baseada nesse conhecimento comum que a gente já tem, né? Então, essa é um pouco essa ideia. E eu falei isso de uma maneira geral, mas como a gente vai estar trabalhando com dados quantitativos na disciplina, normalmente a gente está falando assim, uma relação entre duas ou mais variáveis. Variável seria dados, né? E falando assim, a gente tem uma variável e a gente quer prever como que ela afeta uma outra. A gente tem um dado que pode ser, por exemplo, nível de renda, por exemplo. E a gente quer saber o que isso tem a ver com a educação das pessoas. Então, a gente está querendo saber como que um relaciona com o outro. E normalmente a gente tem uma hipótese prévia, né? Ah, então tá, pessoas que têm mais dinheiro às vezes têm mais educação. E aí a gente vai testar. É mais ou menos isso que é a ideia. Então, um outro exemplo, assim, famílias pobres são mais expostas à violência. Isso é algo que a gente pensa assim, ah, a gente vê as notícias, a gente vê no dia a dia as coisas acontecendo e a gente acha que isso pode ser uma hipótese plausível. E a gente tem que pensar, e aí, como é que a gente vai comprovar se isso é verdadeiro ou se é falso? E aí vem toda uma estratégia de pesquisa. Então, quando a gente formula a hipótese, a gente começa a pensar, tá, e quais dados que existem? Vamos supor um pouco nessa ideia, famílias pobres são mais expostas à violência. Quais dados que existem que podem ajudar a gente a comprovar ou a refutar essa hipótese? E depois, além de identificar, depois que a gente identifica, a gente vai coletar e preparar uma base de dados. Normalmente vai ser uma tabela, um mapa ou algum tipo de informação com os dados que a gente quer utilizar para comprovar essa hipótese ou não. E aí vai depender muito do nosso método de pesquisa. Cada método, ele usa certos tipos de dados. A gente tem acesso a diferentes tipos de dados que a gente vai tentar coletar. Então, isso vai ter uma influência grande. Gente, olha, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer um comentário, vocês podem ficar à vontade, tá bom? Então, eu vou comentar agora sobre alguns métodos de pesquisa para vocês, para dar um panorama geral para vocês. de experimento, pesquisa de tipo Sunway, análise de conteúdo, observação participativa e análise secundária. Para vocês terem uma visão geral. A ideia do experimento é quando a gente tem um controle muito grande. Então, as metodologias de experimento, elas vêm muito das pesquisas de laboratório. Quando a gente tem objetos no laboratório, a gente tenta controlar o máximo do ambiente onde esse experimento acontece. Temperatura, pressão, características dos objetos. Vamos supor que a gente está em um laboratório de qualidade de alimentos e aí a gente tem vários queijos. E aí, cada queijo a gente quer saber, por exemplo, se eu mudar um negocinho, por exemplo, a temperatura. Qual será que é o queijo que apodrece mais rápido? Mas um queijo é igualzinho, o outro, tudo, a umidade do ar, tudo é igualzinho. A gente só altera a temperatura. Para ver qual que é o efeito na decomposição do queijo, por exemplo. Como a gente vai trabalhar na disciplina muito com dados sociais, um exemplo mais social que a gente tem é na medicina, com pessoas. A gente vai ter grupos de pessoas, normalmente a gente tenta ter o grupo da mesma idade, mesma faixa social, mesmo nível de saúde inicial. E aí, para uma pessoa a gente dá o remédio, para outra pessoa a gente dá o placebo, que é o remédio falso, que a pessoa não sabe. E aí a gente vê o efeito do remédio em cada um dos grupos. Então, a ideia do controle é muito isso, que poucas diferenças entre os grupos. Tem sempre um grupo que é o controle, que ele não muda, que ele mantém as variáveis iniciais. Mas em um dos grupos a gente muda uma das variáveis, no máximo duas, alguma coisa assim. E a gente vê o que acontece conforme a gente vai mudando essas variáveis. Então, esse é o exemplo mais clássico. Então, só para dar um exemplo interessante para vocês, esse foi um experimento que dois médicos gêmeos, um nasceram juntos, tinha a mesma condição de saúde, e eles resolveram fazer um experimento que eles mesmos eram as cobaias. que é sobre a ingestão de álcool, e o efeito na saúde. Então, um deles tomava uma dose por dia, seja um copo de cerveja, um pouquinho de uísque, eles eram ingleses, então não tomavam cachaça, mas pode ser uma taça de vinho, e um tomava todo dia. E o outro ficava a semana inteira sem beber, e no sábado eles chapavam geral e tomavam um tantão até cair bêbado. E aí, vê o que acontecia, e eles monitoraram cada item da saúde deles, fazendo vários exames direto, para ver o que estava acontecendo com a saúde deles. Então, foi bastante interessante, porque no final os dois sobraram, os dois ficaram com a saúde muito ruim. Um deles, o que bebia todo dia, o fígado foi deteriorando um pouquinho a pouquinho, todo dia, e o que bebia toda, uma vez por semana, mas muito, o fígado dele ia lá embaixo, e depois ia começando a recuperar ao longo da semana, mas antes de recuperar totalmente, caía de novo, e não conseguia recuperar. E aí, ao longo das semanas, foi ficando cada vez pior. E no caso, o que bebia só uma vez por semana, foi ainda muito pior, porque na hora que ele bebia muito, caía tanto as condições de saúde dele, que chegava até a adquirir risco de doenças mais graves. E esse estudo foi interessante, porque até quando tinha essa pesquisa, antes de ter essa pesquisa, e assim foi bastante popularizado lá na Inglaterra, o governo da Inglaterra falava que tomar uma dose por dia era algo saudável. E aí, eles mostraram que, na verdade, não era tão saudável assim, né? E aí, acabou que a agência lá na Inglaterra mudou a recomendação para as pessoas, né? Bom, outro tipo de pesquisa, é a pesquisa do tipo subbing, que talvez a maneira mais fácil da gente pensar seria um censo, né? Uma pesquisa que você vai batendo de porta em porta, ou de pessoa em pessoa, que você quer entrevistar, com uma fichinha, e fala assim, ah, você já fez isso, qual que é a sua renda, qual que é a sua idade, qual que é a sua altura? E ela tem algumas características diferentes do experimento, porque, na verdade, ela pode entrar, fica à vontade. É... É... Bom, se quiser assistir a aula, fica à vontade, tá bom? Fala tudo bom? A gente pode entrar, tá? Vocês estão vindo para a disciplina de métodos e técnicas de análise da informação? Isso. Sim, vocês estão no lugar certo, pode ficar à vontade. Obrigado. Bom, é... Tem algumas diferenças, algumas características, quando a gente compara a pesquisa de tipo survey com a pesquisa experimental. Primeiro, que a pesquisa de tipo survey, ela é retrospectiva. A gente sempre pergunta para as pessoas algo que elas fizeram no passado, né? A gente... Não é igual no experimento, que a gente muda uma coisa e vê o que vai acontecer no futuro. Então, ela sempre... para o passado. E... É... Outra questão é que a gente não tem esse controle rígido de colocar dois grupos iguaizinhos, igual numa pesquisa experimental, e ver o que vai acontecer, comparar um grupo com o outro. Na verdade, as pessoas do dia a dia, cada uma é diferente da outra. E a gente vai ter que lidar com esse mundo complexo que a gente vive, que a gente tem informações, mas que é difícil da gente fazer um experimento tão bonitinho, igual numa pesquisa de laboratório, quando a gente está trabalhando com dados de pessoas. E por isso, por essas duas questões, é muito mais difícil estabelecer uma relação de causa e efeito de uma pesquisa com dados, por exemplo, censitários, ou dados de pergunta e resposta, do que quando a gente faz um experimento de laboratório. Porque a gente não consegue fazer uma mudança na sociedade inteira e ver qual foi o resultado para a gente fazer o nosso experimento. O que a gente pode fazer é coletar os dados que existem sobre o passado. Então, para dar um exemplo para vocês, uma pesquisa que avalia a percepção de insegurança. porque a gente quer ver se os bairros com menor investimento tendem a... as pessoas costumam ter mais medo, menor investimento em insegurança. Então, é difícil, por exemplo, quando a gente vem essa pergunta, porque lembra, a primeira hipótese era pessoas pobres são mais dispostas à violência. Aí agora a gente mudou um pouquinho para investimento em segurança tem a ver com o medo das pessoas relacionados à questão de violência. Primeiro, às vezes, investimento em segurança pode ser algo que a gente tem dificuldade de levantar um dado, especificamente. O que é investimento em segurança? Mas a gente pode pensar assim que, por exemplo, certos tipos de condição da vizinhança de pobreza, ocorrência de... ocorrência de assaltos pode ter a ver com a percepção de violência. Inclusive, pensar, por exemplo, quantas delegacias de polícia ou... Enfim, às vezes, são alguns dados mais concretos que a gente consegue levantar dentro de uma pesquisa, né? E a gente trabalhar isso, por exemplo, perguntar para as pessoas de 1 a 10, qual que é o seu medo em relação à violência, por exemplo. E aí a gente pode fazer uma pesquisa, né? Entrevistando as pessoas. Também, pegando dados que já existem e levantando novos dados. em relação aos experimentos, eu acho que é interessante essas pesquisas de tipo saber porque a gente consegue levantar muito mais dados. Porque, praticamente, é o que você quer escrever na sua planilha na hora que você quiser entrevistar as pessoas. Então, você falava, é a renda, é a saúde, é... quantos cachorros você já teve na sua vida. Enfim, você pode... é aberto, né? E você pode perguntar isso e você vai ter a resposta para as pessoas. E, normalmente, é muito mais barato você entrevistar várias pessoas do que você fazer um experimento num laboratório. Você consegue passar uma semana entrevistando gente, você consegue uma quantidade de respostas muito maior. E, é... outra questão é que como a gente consegue uma quantidade, às vezes, maior de resposta, a gente chega no que a gente vai chamar de inferência estatística, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, que é quando você consegue pegar uma população suficientemente grande, que você fala assim, essa resposta desse grupo de pessoas é representativa para a gente poder extrapolar e falar assim, isso aqui representa a nossa população inteira. Um exemplo muito comum disso é pesquisa eleitoral. A gente teve uma eleição no ano passado, a gente via às vezes pesquisava, por exemplo, 3 mil pessoas perguntando quem que ela vai votar para presidente e com isso, com quase 5% de margem de segurança, a gente conseguia extrapolar isso para o Brasil inteiro. Quer dizer, um grupinho de 12 mil, 3 mil pessoas e você conseguia ter uma segurança. Lógico, você tem que distribuir bem diferentes classes sociais, regiões do país e tudo, mas você consegue ter uma, com essa amostra de dados, a gente consegue ter uma boa perspectiva do que vai acontecer para um grupo muito maior de pessoas. Outro tipo de pesquisa é o que a gente chama de análise de conteúdo, que é quando a gente trabalha com textos, documentos, escritos. E a gente pode pensar, pode ser de jornal, de internet, arquivos históricos, e a gente vai estar muito interessado assim, como que certas interpretações foram mudando ao longo do tempo, por exemplo, de diferentes fontes de texto, por exemplo, será que as pessoas estão falando mais, usando um certo tipo de expressão, fazendo um certo tipo de afirmação, como que isso mudou? Então, para dar um exemplo, esse aqui foi um estudo que foi feito na época do impeachment da Dilma, e aí eles olharam nas redes sociais quem que estava escrevendo a favor e contra o impeachment. Então, a gente tem um gráfico aqui, mas não sei se dá para ver muito bem por causa da luz, tem um azul, um vermelho e um laranjinho aqui. Então, o azul seriam as pessoas a favor do impeachment, as manifestações das redes sociais, o vermelho eram as pessoas contrárias ao impeachment, e tinha uma transição entre as contrárias e as mais neutras, que dentro dessa metodologia conseguiu pensar nessa transição. Enquanto que os contrários, não, os a favor do impeachment eram muito, bem diferente da amostra. Então, interessante para a gente monitorar como que as pessoas estavam se comportando nas redes sociais. Um outro tipo de análise que nessa mesma pesquisa fez foi um gráfico onde cada linha é um ator político diferente. Então, tinha Dilma, o Temer, o Lula, e aí, ao longo do tempo, ia passando os dias ver quem estava sendo mais citado nas redes sociais. Porque, às vezes, um fazia um discurso, o outro tinha uma decisão da justiça, alguma notícia, e mostrava quem estava ficando aparecendo mais, quem estava aparecendo menos ao longo do tempo. Esse é um tipo de análise de conteúdo, que tem ficado muito comum, e, apesar de ser um pouco mais complexo de fazer, tem outros que são até mais simples. Então, tem um site, esse Voia, que tem outros sites também que fazem isso, que você pode colocar textos que você quer estudar e ele faz esse tipo de análise para vocês. Então, para dar alguns exemplos, por exemplo, nuvens de palavras, que a gente vê para lá, cresce, aquelas palavras que aparecem mais no texto, e aí a gente consegue ter uma ideia visual, das palavras. Pode parecer, por exemplo, como que certa palavra, certa expressão, é mais citada em diferentes partes do texto, em diferentes textos, por exemplo, e pode fazer esse tipo de análise. Então, tem vários tipos de análise que dá para fazer a partir dessa análise de conteúdo. Outro tipo de metodologia de pesquisa, que a gente chama de observação participativa, que vem muito da antropologia, que é o pesquisador começar a viver junto com quem a pessoa quer, com a pesquisa, então, com as pessoas que ela quer estudar, ou então, por exemplo, o antropólogo vai lá para a aldeia indígena, fica lá cinco anos vivendo com eles, ou começa na antropologia, mas hoje em dia tem, por exemplo, vou fazer um trabalho sobre os catadores de material reciclado. Então, vai lá viver, trabalhar lá nas cooperativas e ter uma visão com eles. Isso, assim, dá um conhecimento muito mais aprofundado da realidade que vocês querem pesquisar, mas também, por outro lado, também tem outros tipos de características que às vezes recebem algumas críticas. Primeiro, é que é uma pesquisa muito subjetiva, então é difícil da gente traduzir em números, em estatística, para comprovar uma hipótese ou não. O que é subjetivo tem é sujeito a diferentes pontos de vista. Além disso, tem um pouco esse medo que ou o pesquisador vai se envolver demais com quem ele está pesquisando e aí vai dar uma resposta imparcial, vai começar, por exemplo, a defender os catadores em vez de ter uma visão que na estatística a gente pretende falar uma coisa que seria imparcial, falar assim, eu não estou defendendo ninguém, os dados estão mostrando o que eu quero comprovar. E também pode acontecer do próprio pesquisador influenciar as pessoas que ele está pesquisando e aí convencer os catadores ou os índios ou quem da teoria dele que ele tinha no início. Então, é um tipo de limitações também, que esse tipo de pesquisa tem. Mas ela é muito interessante se a gente for pegar o nosso fluxograma de pesquisa, está aqui atrás, que nessa parte aqui de formular as nossas hipóteses iniciais, se você já tem uma vivência com o ambiente, com o que vocês querem pesquisar, com o grupo de pessoas que vocês querem pesquisar, é muito mais fácil de vocês formularem boas hipóteses, de terem boas perguntas. Então, muitas vezes, uma pesquisa, ela começa com uma vivência, com reuniões, com conversas mais livres com o grupo que vocês querem pesquisar, aí formula as hipóteses e aí depois o pesquisador afasta um pouquinho e vai trabalhar com os dados mais quantitativos para ver se essa hipótese dessa vivência inicial bate com dados mais objetivos. É um tipo, uma possibilidade de pesquisa. E tem a análise secundária. A análise secundária, na verdade, não é uma metodologia. Na verdade, é quando você pega dados de todas essas métodas que eu mostrei para vocês agora, que já foram levantados os dados e aí vocês interpretam os dados. E é praticamente o que normalmente vocês vão fazer nessa disciplina. Vocês vão pegar dados, vão pegar estudos que já foram feitos, e vocês vão usar isso para fazer o trabalho de vocês. Então, isso também tem vantagens e desvantagens. Uma vantagem é que muitas vezes a gente pode acessar os dados, por exemplo, de uma instituição, por exemplo, IBGE, por exemplo, que eles já têm todo um acúmulo de informações de muitos anos, várias pesquisas, com uma metodologia bem consolidada, com uma equipe treinada para fazer o levantamento dos dados e a gente se beneficia dessas informações, em vez de que se a gente tivesse que levantar os dados toda vez desde o início, ia dar muito trabalho para a gente, principalmente numa disciplina de quatro meses, ia ser muito complicado. por outro lado, tem algumas desvantagens, que é, por exemplo, às vezes você tem uma hipótese de pesquisa super interessante, só que ninguém nunca levantou esse dado, o dado que você precisa para comprovar a sua pesquisa. Então, às vezes, acontece isso nessa disciplina, os alunos, um grupo, resolve ter uma hipótese, uma ideia super interessante, mas quando eles vão ver, vão pesquisar os dados, não tem dado para comprovar o que eles querem pesquisar. Ou o dado, às vezes foi levantado de uma forma um pouquinho diferente, mas aí que não dá para comprovar a pesquisa. Então, a gente vai ter que lidar um pouco com isso. Às vezes, se você já conhece os dados que existem, é muito mais fácil de levantar uma pesquisa viável do que se você tem uma hipótese e aí você vai chegar lá e não dá para pesquisar porque não existe informação sobre o assunto. Então, queria mostrar para vocês algumas bases de dados que podem ser interessantes para vocês já começarem a pensar, por exemplo, no trabalho de vocês. Eu acho que muita gente foi chegando ao longo da disciplina, então, eu só queria fazer um apanhado geral aqui. a gente tem alunos do projeto de extensão. Quem que entrou aqui da prefeitura de Santo André? Um, dois, três, quatro. Certo. Quem é do planejamento territorial aqui? A grande parte do pessoal. Beleza. Economia tem dois. Tá. Alamos também. Beleza. Mais alguém que não falou de que curso que era? Que chegou depois? Sim, uma sessão de... Engenharia. Engenharia. Qual? Gestão. Gestão? Sou gestão. Oi? Eu sou aluno especial. Aluno especial. Ah, que está vindo externo. Ah, ótimo. Bem-vindo também. Bom, como eu tinha conversado no início da disciplina, no início da aula, a disciplina é muito direcionada a um projeto de pesquisa. Então, cada... a gente divide em grupos e cada grupo tem um objeto de pesquisa para vocês seguirem e são grupos normalmente até três alunos cada grupo e nós vamos... é muito focada no trabalho de vocês. Então, a gente vai ter tempo para vocês, por exemplo, pegarem o conteúdo teórico da disciplina e aplicarem um projetinho de pesquisa de vocês. E eu vou estar sempre assessorando vocês. Quem está na... como extensão, o pessoal que está vindo da Prefeitura de Santo André, só a presença nas aulas já é suficiente para vocês terem o certificado depois. Mas, eu aconselho bastante, se vocês quiserem montar em grupo, seja misturado com os alunos ou um grupo de vocês em algum tema de pesquisa que esteja de interesse de vocês, para vocês aplicarem o conhecimento durante as aulas. Eu acho que vocês ganham bastante com isso e a disciplina é meio que voltada para isso. A gente não vai ter tanta aula teórica, a gente vai ter bastante aplicação prática. Então, eu acho que seria interessante para vocês. E aí, agora, eu vou mostrar para vocês algumas fontes de dados que vocês podem utilizar para o trabalho, para vocês começarem a pensar o trabalho de vocês da disciplina. Bom, o IBGE é uma fonte normalmente das mais utilizadas. a gente tem o censo de 2010, que quando a gente quer estudar dentro do município, é uma fonte muito interessante que a gente tem usados para o setor censitário. Além disso, tem os dados da amostra, que são os microdados, que tem, inclusive, muito mais dados, uma lista de variáveis imensa, mas numa área um pouquinho maior do que a do setor censitário. Então, tem uma aula que a gente vai trabalhar um pouquinho com microdados, mais como para vocês pegarem um pouco de jogo de cintura nos programas também, como prática, mas quem quiser utilizar também, eu dou apoio também. E, além disso, o IBGE tem muitas pesquisas em nível municipal. Aí, assim, você vai, para a gente fazer, se vocês quiserem estudar, por exemplo, na escala do Estado inteiro, pensa na relações, tem um dado para cada município, ou então, para o Brasil inteiro, também dá. Tem pesquisa de agropecuária, de economia, questões sociais, educacionais, de saúde, vários tipos de levantamento de dados do IBGE, que a gente tem o CIDRA, que é um banco de dados do IBGE, que a gente consegue acessar essas informações, o censo agropecuário também. Então, tem bastante informação que vocês podem explorar. tem um site do IPEA, o IPEA Data, que trabalha bastante com dados econômicos, não só gerados pelo IPEA, mas também que eles pegam de outras fontes e agregam, transformam os dados. Então, é uma fonte de dados interessante também para quem gostar de trabalhar com a parte de economia. Muitos dados por município, em geral, as informações, algumas vezes por Estado, e ao longo do tempo também. Tem o IPEA Geo, que ele pega principalmente dados do censo, mas já organizado bonitinho por município. Então, às vezes, se vocês quiserem pegar esses dados socioeconômicos, mas não quiser analisar no nível de centro-accessitário, mas por município, ele já está todo organizadinho os dados por município no IPEA Geo. Então, dá para baixar as bases de dados, já diminui um pouco o trabalho, de ter que tirar média, somar, tudo, já ajuda. Tem, para o Estado, tem a Fundação SEAD, que tem bastante dados, tanto socioeconômicos, quanto, por exemplo, de registro civil, nascimentos, mortes, e tem condições de vida, de saúde, tem alguns levantamentos bem interessantes, estatísticas vitais, e também tem a questão da vulnerabilidade social dos municípios também, tem quem gosta desse assunto. Tem o portal de saúde, do Ministério da Saúde, que tem o sistema que se chama Tabnet, que aí tem muitas informações, tanto também de nascimentos e mortes, de como a pessoa morreu ou não, dados de saúde, de ocorrência dos hospitais, de estrutura dos hospitais, dos serviços de saúde. Então, normalmente, os dados por município, e é uma fonte também para quem gosta de trabalhar com isso. Tem o Sistema Nacional de Informações de Saneamento, que tem muitas informações, principalmente, de abastecimento de água, coleta, tratamento de esgoto e resíduos sólidos. E, na disciplina, a gente vai trabalhar com os dados de abastecimento de água, mas quem quiser trabalhar com abastecimento de água ou outros também relacionados, normalmente os dados são para o município também. Tem a pesquisa origem e destino, que trabalha bastante com o deslocamento na região metropolitana, mas com dados com maior detalhe para o município de São Paulo e para os municípios maiores, mais próximos, quando vai para as áreas de borda, não é tão detalhado. Quem gosta dessa parte de mobilidade urbana é uma fonte interessante. infelizmente, eu acho que ainda não saiu da última pesquisa, estão ainda nos resultados preliminares, mas dá para trabalhar com a pesquisa de mobilidade de 2012 e com a de 2007, que foi mais detalhada também. Aí, quem sabe, no futuro, dá para trabalhar com a de 2017, mas ainda não tem os dados finais ainda. tem o Atos de Desenvolvimento Humano do Brasil que o principal, o principal dado que eles produzem por município é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, mas não só. Eles também têm todos os dados que geram o IDH. Então, dados de expectativa de vida, de pobreza, de escolaridade, estão todos levantados bonitinhos para os municípios. Então, às vezes eu brinco assim, se a pesquisa de vocês inicial, que às vezes pode ser super interessante e não der certo, o mínimo que dá para fazer na disciplina é falar a relação entre renda e educação, renda e saúde. Dá para fazer um trabalho e tirar conceito total na disciplina também. Eu não vou exigir tanto assim. Se vocês cumprirem os requisitos, mostrar que vocês sabem interpretar os resultados, usar as ferramentas, eu acho que é o que a gente precisa. Vocês não precisam fazer uma grande descoberta, uma descoberta científica na disciplina. Mas, é lógico, se vocês estiverem empolgados com a pesquisa de vocês, o assunto de vocês, é muito mais interessante. Então, a gente já veio por essa questão dos dados, observações iniciais, hipóteses, variáveis, coleta de dados, e o foco do nosso curso é a análise de dados e gerar uma análise exploratória e modelos. Análise exploratória gráficos e mapas e modelos que tentam explicar a relação entre esses dados para uma utilidade. Então, é isso que a gente vai trabalhar um pouquinho mais agora. Então, a gente faz uma análise exploratória para entender os nossos dados e depois a gente tenta criar um modelo para verificar uma hipótese de pesquisa. Agora, o que são modelos? Quando estou falando modelo, 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 né? Bom, modelos são representações simplificadas de um objeto, estrutura, ideia ou sistema. Então, a gente vê aqui que tem vários modelos que eu coloquei aqui, de figuras. Pode ser uma maquete, por exemplo, de arquitetura. Pode ser um aeromodelo, pequenininho que voa também, né? Mas também pode ser um mapa, por exemplo, ou uma equação, ou uma estrutura conceitual com certos processos da natureza que estão relacionados à água, geologia, hidrodinâmica. Tudo isso são modelos. O modelo, ele é sempre simplificado. Ou seja, ele nunca é igual, ele é sempre mais simples, mais, ou mais menos detalhado, menos complexo do que o objeto real. Isso aqui não é um prédio de verdade, é uma maquete, né? O aeromodelo também, ele tem algumas coisas de um avião, mas ele não tem tudo de um avião. O mapa, por exemplo, ele mostra um território, mas o território brasileiro é muito mais complexo do que essa figura aqui. Tem muito mais informações, mais coisas acontecendo, o processo, e aí a gente destaca certos atributos, certas informações nesse mapa, e fala assim, ah, e tenta visualizar eles aqui na forma de um mapa. Só que mesmo na hora que a gente visualiza, ele também tem um certo erro, porque os nossos dados nunca representam totalmente certinho o que acontece na realidade. Uma equação é um dos modelos que a gente vai trabalhar bastante na nossa disciplina, que é pensar assim, para eu encontrar o meu Y, eu vou usar o meu X, e algumas outras informações na minha equação. Então, se eu tenho a informação do X, eu consigo colocar na minha equação e achar o valor do Y. Lógico que na hora da gente usar essa predição na realidade, sempre vai ter um erro. Mas a ideia é um pouco essa. e outra característica importante dos modelos, apesar de eles serem simples, a ideia é porque eles tentam atender a um propósito. Você nunca faz um modelo do nada. Você sempre quer, por exemplo, usar um modelo para mostrar onde você quer investir certos recursos do município, onde que é mais interessante. Se você quer escolher um projeto ou outro, aí você faz os modelos para comparar. Então, todo modelo tem uma finalidade. Ele é simplificado justamente porque se a gente fosse tentar estudar com toda a complexidade ia ficar muito difícil da gente analisar. A gente simplifica para a gente conseguir tentar entender certos aspectos. Mas por isso nunca vai ser igualzinho à realidade. Então, trouxe uma chargezinha para vocês. Você sabe qual que é o nome dessa personagem? Mafalda, né? Então, a Mafalda fala assim para o ursinho dela, olha, este é o mundo, está vendo? Sabe por que este mundo é bonito? Porque ele é um modelo reduzido. O original é um desastre. Então, é um pouco assim, só para a gente brincar um pouco com essa ideia. Às vezes, o modelo, ele pode ser muito bonito, um pesquisador ou alguém que está fazendo um estudo técnico mostra o modelo e fala assim, olha como o modelo explica as coisas. E aí, quando você vai ver na prática, na verdade, é muito mais complicado. e a gente tem que ter um pouco essa análise crítica também. Eu acho que uma coisa que vocês vão ganhar na disciplina, às vezes até mais do que fazer um modelo, é na hora que vocês conseguirem analisar quais as suas limitações e quais que são os problemas que o modelo pode ter. Porque aí, na hora que alguém apresentar um modelo para você, vocês também vão ter um pouco de percepção relacionada a isso. Então, nós vamos trabalhar com modelos principalmente relacionados a métodos estatísticos. A ideia é a gente pegar dados que existem, quantitativos, analisar esses dados para auxiliar a gente a tomar uma decisão. Lembra que eu falei para vocês que o modelo ele sempre é utilizado com uma finalidade. Ou seja, qual é o melhor mostrar algo que estava escondido, fazer uma denúncia, por exemplo, de uma situação que as pessoas não tinham se percebido ainda, ou mostrar como pode investir melhor, como pode melhorar uma política pública, onde que ela está falhando, onde que ela pode melhorar. Então, é um pouco que a gente vai trabalhar. E aí, eu coloquei o grito aqui, porque muita gente pensa assim, nossa, matemática, estatística, número, isso vai ser muito complicado. mas vocês podem ficar tranquilos, tá gente? Nós vamos trabalhar conceito por conceito, pedaço a pedaço, de uma maneira que que alunos que não tiveram base de estatística consigam entender. Não é um curso de um bacharelado de estatística ou de matemática que a gente vai ficar deduzindo equação, esse tipo de coisa. A gente vai trabalhar de uma maneira bem prática, pegando exemplos do nosso dia a dia. inclusive o livro-texto que a gente vai adotar, ele é muito amigável e ele também segue essa mesma linha, de ser algo mais didático, mais conceitual, que às vezes fala assim, isso aqui a gente deixa para os estatísticos, para os matemáticos, mas aqui a gente vai explicar só a ideia geral e como que a gente utiliza isso como um instrumento, como uma ferramenta. Essa é um pouco a ideia da nossa disciplina e que eu acho que talvez as disciplinas de estatística deveriam ser mais assim, para as pessoas poderem, às vezes, ter uma ideia melhor de como a gente pode aplicar essas ferramentas que são tão importantes, tão úteis. Então, eu vou mostrar que vocês já estão acostumados a certas análises estatísticas no dia a dia. Então, vamos pegar um exemplo simples. A média. média do número de habitantes por domicílio. Então, isso é um modelo, eu vou falar para vocês, isso é um modelo estatístico, a gente tentar calcular a média. E tem uma utilidade, inclusive, para a gente pensar assim, média de habitantes por domicílio, como isso pode auxiliar a gente nas políticas públicas, por exemplo? Então, primeiro, tentando pegar os conceitos que eu já dei até agora, a média, ela é uma simplificação da realidade. Se vocês forem pensar, vamos supor que a gente tem cinco domicílios aqui, cinco casas, cada uma tem uma quantidade de pessoas, uma, duas, três, três e quatro. E aí, a gente vai procurar qual que é a média. Nesse caso aqui, deu 2,6 habitantes por domicílio. Então, é uma simplificação de uma realidade que é um pouco mais complexa. Mas, ela dá uma ideia geral para a gente de que se a gente chegar em uma casa, a gente vai ter entre duas a três pessoas normalmente. E a gente pode colocar ao longo do tempo. Olha só, de 1980 até 2010, a quantidade de habitantes por domicílio foi caindo. A gente tinha cinco, quase, 4,6 e foi indo até 3,3. quais são as implicações disso para as políticas públicas? Alguém pode dar, alguém aqui pode dar uma, tem alguma ideia assim do que isso pode afetar? Como que esse tipo de informação pode ser útil? Desculpa, um de cada vez. As pessoas são também os filhos que não podem pensar que a mulher está realizando o emprego? Bom, poderia ser questão de planejamento familiar, estruturas dinâmicas das famílias, né? Achei interessante para a gente pensar esses processos sociais, com certeza. A questão das mulheres trabalhando, igual vocês falaram, interessante. Alguém queria falar? Sim? Ah, eu pensei que o nosso projeto foi a educação, então pensando que diminuiu ou na cidade de Santander existe uma estabilidade do crescimento, do nascimento, então a gente pensa em política pública para a educação de outra maneira, mas ainda assim existe um déficit. Então a gente pode pensar na questão da educação relacionada às pessoas por domicílio, alguém mais tem alguma outra ideia? Marcos, tu de vida? Porque vai ter menos gente meia na casa, se você for pensar assim, mais gente querendo comprar sua própria casa e pagando as contas da casa, menos gente para dividir. Isso é bem interessante, que a gente pode pensar inclusive nessa questão dos recursos, de uma perspectiva ampla, econômicos, naturais, de pensar, por exemplo, quando mora muita gente na casa, você lava os pratos juntos, você tem uma lâmpada para uma quantidade maior de pessoas, você normalmente sai de carro com mais gente dentro do carro, você consome os recursos de uma maneira mais otimizada quando tem mais gente dentro do domicílio. E é lógico, isso é o custo disso, o custo fica menor, o preço por espaço construído quando você tem mais gente dentro da casa fica menor porque é dividido entre todo mundo. Então tem implicações para a política habitacional da cidade, por exemplo, a cidade vai se espraiar muito mais ou então vai ter que se verticalizar porque tem menos pessoas morando por domicílio. A quantidade de consumo de água por habitante, de energia por habitante de combustível por habitante, tudo isso vai tender a crescer com menos gente por domicílio. E pensando uma perspectiva interessante também de utilidade ou de modelo, a gente pode ver que existe uma tendência. A partir dessa tendência de 2010, a gente pode pensar como que a gente vai estar agora em 2019. Também vai diminuindo. Lógico que o fundo aqui não é zero, de 3 a 4,8. provavelmente estaria o quê? Tipo, 2,6 talvez. Uma utilidade dos modelos da análise exploratória é justamente a gente identificar as tendências para o futuro também. Então, o número de habitantes por domicílio. Vamos supor que deu 3,31. É impossível ter 3,31 habitantes no domicílio. Não vai ter meia pessoa dentro do domicílio. Mas a ideia da média do modelo é sempre dar uma resposta mais aproximada possível. Mas vocês veem que é sempre uma simplificação. Ou vai ter 3 ou vai ter 4. Não vai ter 3,3. Mas a ideia é que ela sempre seja hipotética, ou seja, não é real, e ela resume as nossas informações. Simplifica. Bom, então, a gente fez, conversou um pouco sobre a análise de dados e lembrando que, dependendo de como a gente analisar, a gente vai ter que voltar e reformular as nossas hipóteses, as nossas teorias iniciais. Agora sim, para também estimular um pouco vocês a começarem a pensar sobre o projeto de vocês, eu vou trazer alguns exemplos de alguns projetos que foram feitos para vocês pensarem um pouquinho. Então, a gente tem exemplos de alunos aqui que já estudaram aqui, para vocês verem mais ou menos algumas ideias de hipóteses de pesquisa. Primeiro, para a gente pensar. Então, por exemplo, unidades básicas de saúde no estado de São Paulo. Era o título do trabalho. E aí, qual que é a pergunta? A quantidade de unidades de saúde, ela influencia diretamente à qualidade de vida, como o IDH na parte de saúde? Será que os lugares onde tem mais hospitais ou mais unidade de atendimento as pessoas têm melhor saúde? E foi interessante que eles viram que, na verdade, a política pública deveria ser ao contrário. Tipo, vamos tentar instalar mais hospitais onde o pessoal ainda precisa mais também. Então, às vezes, é um pouco mais complexo na hora que a gente vai interpretar os dados do que uma simplesmente falar assim, colocou o hospital, aumentou a saúde. aumentou o nível de saúde dentro da população. Outro exemplo é a questão de acesso à cidade. Então, por exemplo, tem os lugares onde tem aglomerado subnormais assentamentos humanos. Será que eles têm menos acesso à cidade, ou seja, proximidade em relação a emprego, em relação a serviços básicos, escolas, hospitais, por exemplo? Então, a gente pode pensar nesse tipo de relação da distância relacionada à questão dos níveis de renda, níveis socioeconômicos. Outro tipo de exemplo de trabalho pode ser essa questão entre ocorrências da defesa civil e o meio físico. Será, por exemplo, que o número de ocorrências de deslizamentos é maior nos aglomerados subnormais, nas áreas de menor renda, por exemplo, ou de menor condição de vida, tem mais ocorrência de desastres naturais. Então, dá para tentar fazer uma relação entre essas informações. Outra é a questão da influência do padrão construtivo nas unidades verticais em São Paulo, na região metropolitana, entre 1985 e 2013. Então, pensando assim, duas hipóteses. O preço da unidade tem a ver com o tamanho, por exemplo, do apartamento, o preço por metro quadrado tem a ver com o tamanho do apartamento? E outra questão, os empreendimentos mais caros, eles estão separados espacialmente dos mais baratos? Então, a gente vai trabalhar tanto a relação dos dados entre si, quanto a relação no espaço, porque a gente vai trabalhar bastante no curso, tanto com os dados em si, quanto com essa relação dos dados no espaço, a questão de vizinhança entre eles. Outro tipo de exemplo, por exemplo, um estudo sobre São Caetano do Sul. Será que ele tem uma grande concentração de idosos em relação aos outros municípios no entorno? Será que não? Será que ela tem maior renda em São Caetano do Sul em relação aos municípios do entorno? Será que é mais verticalizado do que os municípios do entorno? Então, são perguntas que a pessoa tira do conhecimento comum, mas vamos testar com os dados estatísticos para a gente ver se realmente funciona, se realmente cabe esse tipo de afirmação? e aí a gente vai identificar as variáveis e coletar para testar as hipóteses e depois fazer as análises. Então, por exemplo, para a gente trabalhar os dados, nem sempre os dados vão estar bonitinhos, prontos, a gente vai baixar os dados, a gente vai ter que transformar esses dados para chegar no que a gente quer. Então, por exemplo, para saber se São Caetano tem muitos idosos, não tem uma tabela que o IBGE mostra para o número de idosos, não tem, mas tem a população por faixa de idade. Então, o que esse aluno teve, o Vitor Mendes? Ele pegou as pessoas com 60 anos, com 70, com 80, com 90 e somou todas essas faixas de população e dividiu pela população total. Então, às vezes, vocês vão ter que fazer isso, vocês vão baixar um dado que não está certinho da maneira que vocês querem final e vocês vão ter que fazer alguma transformação matemática para colocar ele da forma que vocês querem. Outra, por exemplo, se São Caetano tem maior renda, aí, normalmente, a gente faz muitos dados per capita, né? Então, a gente pega a renda total e divide pela população total e a gente tem o dado per capita. Às vezes, pode ser algum trabalho que vocês vão querer ter o dado por quilômetro quadrado, então, vocês vão ter que pegar os dados totais e dividir pela área da região que vocês estão analisando. Então, aí vocês vão ter essa variável. Esse tipo de transformação, ao longo do curso, vocês vão ficar craques de fazer esse tipo de coisa, porque é o que a gente vai fazer no dia a dia nas aulas. E se São Caetano é mais verticalizado, aí, no caso, ele pegou quantos domicílios que são um tipo de apartamento e dividiu pelos domicílios totais. Então, também, é uma maneira da gente ver se é mais verticalizado ou não. Quanto por cento dos domicílios, na verdade, são em prédios, né? E quantos não são? Seriam casas, por exemplo. Então, a gente pode fazer esse tipo de transformação também. É mais para dar um exemplo para vocês de coisas que vocês provavelmente vão fazer também. e aí, a parte de análise exploratória que a gente vai trabalhar que agora eu vou dar um exemplo um pouco mais complexo para vocês ver, um pouco o exemplo de tudo que a gente vai ver no nosso curso, que a gente vai usar como exemplo da disciplina. Então, tem um artigo que chama População e Consumo Urbano de Água no Brasil. Interfaces e Desafios. Foi publicado por um grupo, inclusive a professora Flávia, aqui do BPT, foi uma das coautoras. E, então, para a D6M, primeiro eu vou pedir, vocês conseguem ler aqui ou está muito longe? Está longe. Está longe? Então, Oi? Está no outro dia? Ainda não, mas, então, eu... Professor, oi? tem o site da professora Flávia, que foi de pressa. Não, eu posso ler aqui para vocês, não tem problema. Isso aí. Bom, então, eu vou ler um pouquinho o resumo aqui para vocês, quem estiver vendo também dados, para a gente pensar assim, como que é um exemplo de uma pesquisa que consegue trabalhar com os dados. Então, o título, Repopulação e Consumo Urbano de Água no Brasil interfaz-se desafios. O texto é assim, o Brasil vive um momento de transições importantes que afeta a relação entre a população e consumo de água. Por um lado, a transição demográfica, diminuição no nível de mortalidade e natalidade, que no caso brasileiro foi marcado pela rápida queda de fecundidade total, passando de seis filhos por mulheres em 1960 para menos de dois filhos por mulher no final de 2000. Então, a gente até conversou sobre a questão das mudanças familiares. Por outro lado, observa-se uma transição no consumo abordada aqui através da relação entre a melhoria da situação econômica e o consumo de água, que pode ocorrer tanto pela expansão do sistema de abastecimento nas áreas urbanas, quanto pelo aumento de renda da população. Assim, embora exista uma diminuição significativa na velocidade do crescimento populacional, o consumo de água tende a aumentar em decorrência das transformações econômicas e comportamentais. Por intermédio da implicação de técnicas de modelagem estatística espacial, este trabalho apresenta evidências empíricas sobre a relação entre renda e o consumo de água nos municípios brasileiros e demonstra como essa relação estabelece de maneira e intensidade diferenciada nas distintas regiões do país. Então, tendo lido esse texto para vocês, vamos pensar um pouquinho naquele fluxograma de pesquisa que eu mostrei para vocês. Então, ele fala um contexto de pesquisa, fala assim, Brasil, o que está acontecendo, a transição demográfica, e qual que é a hipótese de pesquisa aqui? Vocês conseguem pensar qual que é a hipótese? A relação entre a renda e o consumo de água. Renda e o consumo de água, exatamente. E aí, e qual que seria, então, a renda e o consumo de água, então a gente já sabe quais que são as variáveis, inclusive, e a gente pensa assim, quais que são as técnicas que foram utilizadas? Alguém? Isso, eles não foram muito explícitos quais técnicas, mas aqui eles estão falando que tem a ver com a estatística e tem a ver com a relação do espaço também, e que está diferenciando entre as diferentes regiões do Brasil, mostrando essas diferenças no espaço também. bom, então a gente pensa que o crescimento populacional não é a única coisa que influencia o consumo, tem novos padrões de consumo e essa relação entre a renda e o consumo de água, foi o que vocês falaram aqui. Como que a gente pode caracterizar esse tipo de relação? O que que vocês acham assim? Pode ser. E aí, como que você comprovaria isso? Aham. Então, você pega as faixas de renda e vai comparando como é que está o consumo de água de cada faixa de renda. Pode ser uma ideia. Sim? Consumo, desculpa? De bens. De bens. Entendeu? Tipo de casa. Sim, poderia ir além da renda e pegar outros tipos que estão relacionados à fluência social de cada um. Verdade. Então, uma primeira questão que a gente faz quando a gente faz uma análise exploratória, a gente quer visualizar os nossos dados. A gente pode fazer um mapa nas nossas duas variáveis. A gente tem aqui um mapa que quanto mais escuro na nossa legenda, maior é o consumo de água. E quanto mais claro, menor. E aqui tem um cinza que é onde não tem dado. Então, vocês conseguem ver que tem um padrão especial. E aqui do lado de cá, a gente tem a renda per capita, que ela é mais escura onde a renda é maior e mais clara onde a renda é menor. E aí a gente tem dado para o Brasil inteiro. Vocês acham que tem uma relação olhando os dados assim, entre a renda e o consumo de água? Parece, né? Então, a primeira etapa da análise exploratória é muito isso, a gente olhar os nossos dados, tentar sistematizar eles em formas visuais, gráficos e mapas e ver se essas hipóteses surgem para a gente. Então, parece que surgiu que parece que tem uma relação, né? Outra forma, então, além dos mapas, é a gente fazer um gráfico. Esse é um gráfico que a gente vai fazer muito na disciplina que a gente chama de gráfico de diagrama de dispersão, onde a gente coloca uma variável em um eixo, no caso, consumo de água, e a renda per capita no outro eixo. Cada pontinho é um município. Então, para o município, aqui a gente consegue saber a renda e consegue saber o consumo de água dele, a partir de cada um desses pontinhos. E a gente traça aqui o que a gente chama de uma linha de tendência, que seria uma linha que mostra a tendência média, porque, às vezes, são muitos pontinhos, aqui ficou uma borra, né? Bom, é até difícil de analisar. e aqui a gente tem uma tendência média de como que, ao mudar a renda, muda o consumo de água. Além disso, a gente consegue traduzir essa linha aqui por meio de uma equação. A gente vai ver isso com mais detalhes ao longo do curso, mas é um pouco aquela ideia, se o meu x é a renda, o x aqui, se eu sei a renda, eu consigo multiplicar por esse valor e somar por esse e estimar qual que vai ser o meu consumo de água. Então, eu tento estimar o consumo de água a partir da renda, dentro dessa equação. E tem um índice, que é o nosso coeficiente de determinação, R², que fala assim, o quão bem eu consigo, essa reta aqui, consegue explicar os nossos dados. Então, 36, significa 36% da variação consegue ser explicada. Depois a gente vai ver isso com mais detalhes. A ideia agora é mais dar um panorama geral para vocês. Mas, olhando assim esse gráfico, vocês acham que essa linha explica bem os nossos dados? Olhando essa, os nossos, os nossos gráficos aqui, alguém tem uma? não? Por quê? Porque aí, você não tem uma tendência linear nítida, né? Os dados estão posterizados no canto. Isso. Quer dizer, tem muito no canto, menos no outro, verdade? E eles estão dispersos, né? A gente vê que, apesar da média, da linha de tendência dessa linha aqui, na verdade, quando a gente vê os dados reais, a gente vê que eles vão ter uns mais para cá, outros mais para lá, né? E a gente tem que, quando a gente olha os gráficos, a gente tem que ter um pouquinho desse tipo de análise crítica também. Se os nossos dados estivessem todos seguindo a linha aqui, bonitinho, em cima da linha, a gente ia falar, nossa, conseguimos descobrir a relação, tá ótimo. Aqui não está tão assim, mas o trabalho estatístico ele é sempre algo que pode ser melhorado. Então, aqui a gente conseguiu um modelo que explica 36%. A gente poderia melhorar, tentar melhorar o nosso modelo até achar um que explicasse mais, 50%, 70%. Essa é só uma etapa inicial da nossa exploração dos dados. E, assim, pegando um pouco essa equação aqui e agora dando um pouco mais de detalhe, normalmente a gente tem isso, o consumo, que a gente quer estimar, e a gente tem a renda, né? A renda a gente multiplica por um número, aqui a gente multiplicou por esse número, soma por esse de cá, e é interessante esse primeiro número porque se a nossa renda for zero, as pessoas ainda bebem água, o que faz sentido, né? Tipo, a pessoa pode não ter dinheiro, ela bebe um pouquinho de água, pelo menos. Na verdade, nem faz tanto sentido porque não tem nenhum ponto exatamente sem renda, né? É difícil ter um município que não tem renda nenhuma. Mas, assim, faz um pouco de sentido na lógica para a gente, só que ele tem um itenzinho aqui, que é o erro. Pensando que o nosso modelo, ele nunca vai estimar totalmente o consumo. Sempre na hora que a gente tentar usar isso aqui para estimar o consumo, vai dar um erro, porque a gente vê que nenhum ponto cai exatamente em cima da linha. Vai ter uns que vão ter um erro, né? Na hora da gente tentar estimar. Então, a gente vai sempre trabalhar um pouco para pensar assim quão errado é o nosso modelo. E aí, normalmente a gente tem isso, a gente tem uma, a nossa constante, que é se não tiver renda, quanto que seria, e a nossa renda, quanto que teria que multiplicar a renda por esse valor para achar o consumo. E tem alguns testes, o coeficiente de determinação que eu já falei para vocês, é o quanto que o nosso modelo é bom ou não, quanto que explica. E tem uns testes estatísticos que mostram também se o nosso modelo é bom ou não, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, a gente vai ver ao longo da disciplina, é mais para vocês terem uma visão geral agora, né? E aí vem essa pergunta, será que essa relação entre água e renda, ela ocorre da mesma maneira em todo o país? Porque a gente vê um gráfico, esse daqui, ele junta tudo, a gente tem uma tabela com o país, com cada cidade, a renda e o consumo, e a gente jogou aqui. Mas será que se a gente dividisse por região do país, o resultado ia dar diferente? Para cada região, né? Então, essa é um pouco essa ideia de que o espaço, ele importa. A gente está trabalhando com o planejamento territorial. Então, a gente quer saber, por exemplo, se um modelo é bom no lugar, se ele não é bom no outro, se vale a pena fazer dois modelos, um para cada lugar, por exemplo, né? dividir o nosso espaço, mostrar essas diferenças. Então, nesse artigo, utilizou uma técnica que a gente vai ver no curso, que chama regressão geograficamente ponderada, ou ponderada geográfica, né? E a ideia é usar a mesma, a gente já viu a questão da regressão, que tem a equação, né? Procurar renda para estimar o consumo, só que em vez dele fazer com os dados inteiros, ele vai repetindo para cada pedacinho do país. Faz um modelo aqui, faz outro aqui, faz outro aqui, faz outro aqui, faz outro aqui, vai fazendo em cada pedacinho do país, para ver como que é esse comportamento em cada região. E aí, o que a gente conseguiu aqui, de dar um valor aqui para o nosso coeficiente, um valor para o nosso coeficiente de determinação, a qualidade do modelo, a gente consegue mapear. Então, nesse primeiro mapa, significa o quanto que a renda influencia o consumo de água. Aqui, no modelo geral, opa, peraí, deixa eu voltar, peraí, aqui no modelo geral, era um valor, 4,1. Mas quando a gente divide para o país inteiro, tem lugar que quase 100 vezes, e tem lugar que é quase 3 vezes. Então, a gente vê aqui que nas áreas mais escuras, se você aumenta um pouquinho a renda, a quantidade de consumo de água aumenta muito. Outros lugares mais clarinhos, aqui, 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 você pode aumentar a renda, o consumo de água não varia muito entre os municípios na mesma região. e, no lado de cá, o coeficiente de determinação, que é o pão bom que o nosso modelo explica. Então, tem algumas regiões do Brasil que estão mais escuras, onde, realmente, assim, a relação entre água e renda é muito boa, explica muito bem. E tem outros lugares que estão mais clarinhos, onde essa explicação não é muito boa. então, às vezes, pode ser que o que está influenciando o consumo de água aqui, aqui, nessas áreas mais clarinhas, é outra coisa, que não é a renda. Ou pode ser que todo mundo tem, sempre consome a mesma quantidade, independente, de renda. Outros lugares já têm uma diferença maior e aí, o nosso modelo é melhor, ele explica melhor a nossa teoria, a nossa hipótese, nesses lugares mais escuros que estão aqui no mapa. Então, vocês estão vendo, assim, eu quis passar esse panorama das técnicas, que a gente vai ver durante o curso. Não precisa preocupar, se vocês não conseguem entender todas as etapas para chegar aqui, é mais para a gente ver que tipo de análise que a gente vai fazer durante o curso. E, vamos pensar, nesse artigo, ele mostrou, assim, que a região com menor influência da renda sobre o consumo é aqui no Rio Grande do Sul e que a região com maior influência é aqui em Alagoas. E aí, a gente já começa a pensar, por que será, né? Pensa no conhecimento prévio que vocês têm do Brasil, qual que é a diferença entre o Rio Grande do Sul e Alagoas, né? Tem muita diferença. Um segundinho. e aí, falei mais regionalmente, agora só para dar um exemplo local, município de Traipu, em Alagoas. Um aumento de R$ 1,00 na renda aumenta praticamente 100 ml de água por dia por habitante. e o município de Floriano Peixoto no Rio Grande do Sul, o aumento de R$ 1,00 na renda aumenta só 10 ml por dia por habitante. Dez vezes menos, né? A influência da renda no consumo de água. Todos os dois são positivos, mas tem uma diferença muito grande na influência da renda no consumo de água. Desculpa, o que você queria falar? Claro, pode falar. Em relação a Alagoas, eu acho que eu fico um pouquinho a respeito que a gente fala um pouco mais, mas quando a gente pensa no governo do Sul, a própria renda econômica do Estado, ela geralmente favorece muito as pequenas e médias propriedades rurais, o que não liga totalmente a uma questão do crescimento de renda tão elevado, mas que acaba tendo um consumo de água por causa da plantação um pouco maior. Então, acredito que esse número pode ter por causa disso. Olha, é uma boa pergunta, baseado no conhecimento que você tem, mas aí eu vou te falar por que talvez não se aplique a essa pesquisa especificamente, porque esses são dados do Sistema Nacional de Informação de Saneamento, o SNIS, que eu mostrei o portal ali agora há pouco, e são dados principalmente urbanos, porque são as companhias de saneamento, não, de abastecimento de água urbana, que, informam o governo federal e colocam nessa base de dados. Mas a gente pode pensar um pouquinho para a área urbana, que é isso que você falou também, de que talvez as redes de abastecimento estão mais bem estruturadas no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? A gente pode pensar um pouco nisso. Alguém mais tem alguma outra hipótese de por que pode ter essa diferença? Eu pensei no calor. Calor, por quê? Alagoas é mais quente, tem que ver se essa taxa é anual, né? Porque também Rio Grande do Sul faz calor. É, uma média, né? E aí a gente vê toda média é uma simplificação, a gente já conversou, mas você acha que o fato de ter calor, mais calor, lá em Alagoas, faz aumentar o consumo de água. Faz aumentar o consumo de água. Mas o que que isso tem a ver com a renda? Que as pessoas conseguem ter uma condição melhor acabam usando mais água. Acabam usando mais água porque ela vai sentir mais sede e aí como ela tem mais dinheiro ela consegue suprir a demanda. Não necessariamente são mais sede, mais banho. Mais banho, exatamente, mais consumo de uma maneira geral. E que pode ser limitado para a pessoa que tem menos dinheiro. a gente pode pensar. Mais alguém tem alguma... Já que você disse que é feito nas áreas... Então a urbanização do Rio Grande do Sul é mais urbanizada do que Alagoas. Sim. A gente poderia pensar nisso e talvez até um pouquinho mais assim, de pensar não só no nível de urbanização, mas pensar nas diferenças internas de urbanização entre o Rio Grande do Sul, entre os municípios que estão no Rio Grande do Sul e os municípios que estão em Alagoas. Às vezes pode ter por exemplo, entre a capital de Alagoas e o município no interior de Alagoas pode ter uma diferença muito grande. E isso vai influenciar o nosso modelo. Um município muito pobre que não tem abastecimento de água e um outro muito rico que tem abastecimento de água. Então a diferença de renda e a diferença do acesso à água vai fazer uma diferença. A gente já está chegando mais ou menos onde os autores do texto vão trabalhar. Alguém tem mais alguma outra... Sim? Estou pensando aqui um pouco, não sei, talvez fuja. Sim. No Nordeste teve um problema de cisternas do governo federal. Sim. Eu não sei se o sistema de abastecimento consegue calcular o consumo de água captado por cisternas. Eu acho que não. Nesse caso específico eu acho que não. Porque não está ligado à companhia de abastecimento. A não ser que ela mesma estivesse fazendo isso. Talvez o dado tenha causado nesse sentido. Mas eu acho que é interessante você falar isso porque foi uma das argumentações dos autores foi bastante assim. Pode ser que o de cisterno não tenha influenciado diretamente o dado. mas nos últimos dez anos de 2000 a 2010 que é o período do estudo teve muito investimento de programas de abastecimento de água de uma maneira geral no Nordeste. E num momento anterior antes de 2000 no século passado onde praticamente ninguém tinha acesso a água grande parte de repente você começa a despontar municípios com uma melhoria de abastecimento urbano no Nordeste. Só que aí vem aquela questão talvez ele não seja homogêneo para todos os municípios do Nordeste. Pode ter sido que ele foi mais forte em uns e menos forte em outros. Então isso vem até um questionamento da eficácia da política pública. Será que ela está melhorando para todo mundo ou só para alguns municípios no Nordeste? A gente pode pensar nisso também. Mas acho que é interessante a gente pensar essa influência das políticas públicas na acessibilidade também. Alguém tem alguma outra observação? Bom, é só uma pequena complementação. É que vocês falaram da questão do quente, do clima mais quente. A gente pode pensar também na escassez hídrica no Nordeste também. A questão da chuva e que muitas vezes tem falta de água em muitos municípios no Nordeste e que tem uma diversidade espacial também. Os que estão perto de um rio, os que estão longe das áreas que têm fontes de água e isso vai influenciar também a questão do abastecimento. Bom, e aí a gente vai pensar se os dados, a partir dessas informações que a gente tem, se eles corroboram as hipóteses ou não que a gente teve inicialmente. Então, mais ou menos aqui eu estou colocando o que os autores escreveram e aí para eu pensar se vai bater com o que vocês conversaram agora, eles falaram assim, de maneira geral, as regiões apresentadas com maior elevação de renda, há um maior incremento nos consumos, tendo a coincidir onde teve aumento do poder de consumo. Um pouco essa questão das políticas públicas de aumento tanto da renda, por exemplo, Bolsa Família do Nordeste, a gente pode pensar, outros programas de aumento de renda, quanto também a questão da ampliação dos programas redistributivos de água também. Então, foram duas coisas que talvez tenham caminhado juntas nos mesmos municípios do Nordeste, tanto você tem a política de assistência social quanto a política de distribuição de água. Só que talvez isso caminhou junto em alguns municípios e em outros ficou parado. Então, a gente tem essa questão de impacto, de redução de pobreza extrema no Nordeste em alguns municípios e que isso foi muito significativo. Pelo menos esse foi o raciocínio dos autores. E aí, é um pouco assim, eles levaram para esse... Alguém poderia falar, não, mas tem uma desigualdade ainda espacial. Mas os autores aqui não entraram muito nisso, eles entraram mais nessa questão de como alguns municípios do Nordeste conseguiram melhorar ao longo do tempo. Como aumentou a renda e aumentou o acesso à água em alguns dos municípios do Nordeste. Não todos, mas alguns. Do ponto de vista mais positivo, otimista. Política pública é um pouco assim, a gente pode olhar os lugares onde está dando certo ou os lugares onde está dando errado. Mas eles foram mais otimistas nesse caso, na análise deles, mostrando esses lugares onde realmente teve um aumento de renda com um aumento de consumo de água. Pensando que é uma coisa boa a pessoa ter acesso à água, onde não tinha. Então, acho que essa parte aqui eu já falei. E na região sul, talvez, independe. Ou seja, seja porque já tem uma maior quantidade de água nos rios, é menos seco do que o Nordeste, seja porque já tem uma rede de abastecimento mais equitativa na população e não teve tanta diferença nos últimos dez anos. Então, talvez, provavelmente, o consumo seja explicado por outras coisas lá, que não sejam a renda. Questões culturais, questão de desperdício ou não, produção, quem sabe. Então, é isso. Eu queria, antes, agora que a gente vai entrar no objetivo do curso, eu queria passar para vocês, eu tive vontade de passar para vocês primeiro essa ideia do que é o conteúdo que a gente vai ver, porque, para simplesmente mostrar uma ementa abstrata para vocês, sem mostrar em concreto o que a gente vai trabalhar ao longo do curso, não ia ser tão legal. Então, essa é um pouco a ideia. A gente vai utilizar essas ferramentas de inferências estatísticas, esses modelos, para aplicar em estudos de processo de planejamento territorial. Então, nós vamos trabalhar com dados no espaço, para planejamento, para políticas públicas, e a ideia é que vocês apliquem essas técnicas em um problema de pesquisa que vocês vão escolher. E isso vai trazer para vocês tanto um crescimento na habilidade de vocês de aplicarem, quanto um crescimento na capacidade de pesquisa de vocês, na habilidade de olhar problemas, de se interrogar em relação a eles. então, dividimos os conteúdos do curso. A gente vai começar com conceitos básicos, diferença estatística, nas próximas aulas. Vamos trabalhar principalmente com um programa que se chama SPSS. Então, essa aqui é uma tela do SPSS, parece um Excel, uma planilha, onde a gente vai ter os casos, por exemplo, cada município nas linhas e as variáveis nas colunas. Renda, consumo de água, cada um e a gente vai trabalhar fazendo os modelos a partir disso. Tem prós e contras a gente utilizar SPSS. É um programa pago. Então, tem a dificuldade, por exemplo, de vocês instalarem no serviço, em casa, embora assim, está cheio de versão craqueada na internet, eu não vou entrar aqui em consideração quem quiser instalar ou não quiser instalar, é uma questão de cada um, mas aqui no laboratório vocês vão ter acesso ao SPSS e a gente pensa às vezes em colocar um programa gratuito ou não, mas a gente não encontrou nenhum programa gratuito que fosse tão amigável quanto o SPSS e que gerasse os gráficos de uma maneira também que são amigáveis para interpretar. Talvez no futuro vai ter algum programa gratuito que a gente possa utilizar. vou mostrar para vocês o PSPP que a gente inverte o PSPP aqui que ele é gratuito. Dá para fazer boa parte do que a gente vai fazer na sala de aula no PSPP também, mas a gente não conseguiu ainda fazer essa transição porque ele não tem todos os recursos e mesmo o R, por exemplo, que é um outro programa de estatística bem robusto, ele é menos amigável para trabalhar. Então, já que o conceito de estatística já é uma, já tem uma certa dificuldade de aprendizado, se a gente ainda usar um programa difícil, ainda fica mais difícil de vocês aprenderem. Por isso, a gente preferiu usar um programa mais simples, mais amigável de trabalhar para vocês terem menos dificuldade. Isso a gente ainda está reavaliando para o futuro, ano por ano, mas esse ano a gente vai continuar usando o SPSS. E vocês vão utilizar na sala de aula e o laboratório está sempre acessível para vocês. então, eu vou passar uma lista de todos os alunos para o pessoal do NTI, para vocês vão ter autorização para pegar a chave aqui do laboratório quando for necessário, quiserem vir aqui. Nós vamos ter monitores ao longo da disciplina, que eles ficam ao longo do dia aqui também, podem tirar dúvidas, ajudar vocês também. E a ideia é justamente vocês ocuparem o laboratório da universidade. Então, eu fico feliz se vocês utilizarem, porque vocês vão estar aprendendo e utilizando essa estrutura que é para isso. Bom, depois, nós vamos fazer a análise exploratória de dados, incluindo gráficos e mapas, no caso. Nós vamos utilizar tanto o SPSS, quanto, vamos ver algumas aulas com QGIS, no caso, o QGIS, para vocês fazerem alguns mapas. A aula que vem a gente já vai trabalhar com o QGIS, que é um programa gratuito também de processamento. Vamos ver correlação, que é um passo antes da regressão, antes do exemplo que eu dei no artigo, que é só para a gente ver se, quando uma variável aumenta, será que a outra aumenta também? Ou, quando uma aumenta, será que a outra diminui? Quão forte é essa associação entre duas variáveis? Aí a gente vai vendo tanto a clássica, que é em uma tabela, quanto no espaço, para ver assim, quando uma área aumenta uma variável, o que acontece com os vizinhos? Será que eles aumentam também? Será que eles diminuem? Então a gente vai pensar isso no espaço também. E aí a gente vai usar o SPSS para correlação clássica, e o Geoda, que é um programa gratuito, para correlação espacial. O Geoda também tem os prós e contras, no caso, o Geoda só tem versão em inglês. Então, tanto o menu, mas aí é fácil, porque a gente vai mostrar em sala de aula, clica aqui, clica ali, mas os manuais dele também são em inglês. Aí a gente vê um pouco essa importância no dia a dia de hoje, da gente, vocês estarem estudando inglês, sempre que possível, não só nessa disciplina, mas na vida profissional de vocês, que o acesso à língua inglesa, ela abre portas também. Depois a gente vai fazer regressão, tanto clássica quanto especial, e aí usando a SPSS para clássica, e o Geoda para regressão espacial, e o GWR também, que é um outro programa para fazer a regressão ponderada geográfica, que é essa que eu mostrei no artigo para vocês. E outras técnicas, a gente vai ver no final do curso, análise de agrupamento, quando a gente quer ver regiões homogêneas, dividir os mapas em regiões, que também é uma técnica interessante. Então, bibliografia. O livro principal que a gente vai utilizar é esse aqui, Descobrindo a Estatística usando a SPSS. Tem na biblioteca da UFBC vários volumes, e eu coloquei o livro também meio digital, no Tidia, que é o site onde a gente vai utilizar a disciplina. Então, falando nisso, gente, alguém não assinou a lista de chamada? Só queria que o pessoal que veio da Prefeitura de Santander para colocar o nome e o e-mail aqui para eu adicionar vocês no site. Você também colocou? Ah, então tá. Vocês vão passando para trás? Beleza. Então, nós vamos aos capítulos 1 a 5, não é um livro todo, e é a principal referência para vocês. É um livro super amigável, mostra passo a passo no SPSS e na teoria. Então, para vocês acompanharem, se tiver que ler alguma coisa, eu recomendo esse aqui, tá? Que é o guia da nossa disciplina. Na parte de análise de agrupamento, não tem aqui. Aí a gente vai usar como referência um texto desse livro, Análise Multivariada de Dados, que é um livro mais aprofundado, mais denso, mas também que não é para quem é formado em matemática e estatística, é mais para ciências sociais também. E aí tem os primeiros capítulos que tem os mesmos conteúdos de cá, mas de maneira mais aprofundada, e o capítulo 9 que trabalha com análise de agrupamento. Então, é um pouco os dois textos de referência que a gente vai utilizar, mas principalmente esse de cá. Para a parte de análise espacial, tem o livro Análise Espacial de Dados Geográficos, principalmente a parte de correlação espacial, regressão espacial, que é um livro que é gratuito, está na internet também, mas eu vou colocar lá no T-Dia. Tem os capítulos 1 e 5. Quem não conhece nada de cartografia e geoprocessamento, eu coloquei uma bibliografia complementar, só para vocês aprenderem o que é uma escala, quais são as formas de visualizar os dados no mapa, quem já fez disciplina de cartografia, nem precisa. Porque isso aqui é só um conceito bem básico, é só para alguém que tem um pouco de dificuldade de movimentar nessa área para poder acessar os conhecimentos mais básicos mesmo de cartografia. E para o Geoda e o GWR, que é a parte de regressão espacial, eu falei, não tem texto para eles em português. mas tem esses dois que são praticamente tutoriais em inglês que mostram passo a passo explicando a parte teórica e prática de cada coisa que a gente vai fazer. E aí eu também vou colocar no Outedia. É bom assim, às vezes assim, depois passou a aula, vocês querem, estão fazendo com vocês mesmos os projetos de vocês. Aí vocês podem utilizar como referência assim, agora eu faço o que? Eu faço isso, agora eu clico ali. O que esse botãozinho significa? então tem a referência aqui também que eu vou colocar no Outedia para vocês. E tem outros livros mais complexos, que aí tem aquele tanto de equação e tudo, que se vocês quiserem se aprofundar, sempre ajuda a aprofundar na estatística, é sempre bom, mas eu não vou pedir para vocês lerem para a disciplina. Mas é algo que se vocês quiserem se aprofundar mais, é sempre um caminho, a gente sempre indica os caminhos para vocês estudarem. Então, tem esses dois livros também que são mais voltados para ciências sociais, mas eles têm uma abordagem mais matemática, mais estatística e que é uma fonte, um complemento para vocês. Então, tem um plano de ensino que eu coloquei no Outedia com o que a gente vai ver em cada aula e um plano de leitura também, indicando quais são os textos, os capítulos, as páginas para cada aula. Para vocês acompanharem, para vocês poderem fazer a leitura, assim, eu aconselho muito quem puder, fazer as leituras antes de cada aula. Algumas das aulas eu vou pedir para vocês fazerem até um resuminho antes da aula para vocês lerem, inclusive para a semana que vem tem um, de uma, como se fosse um nivelamento de estatística, que eu acho que é importante. E aí, para o pessoal que está na parte de extensão de Santo André, vocês podem fazer ou não, se vocês quiserem. Para o pessoal que é os alunos, vai influenciar o conceito da disciplina. Para o pessoal que está no projeto de extensão, é recomendável. Mas, para vocês ganharem o certificado é mais a presença na sala de aula. Mas, eu acho que é bom, assim, para conseguir chegar na aula sabendo os conceitos, porque a gente vai trabalhar muito prático. Então, às vezes, para a pessoa aprender o conceito de aplicar no susto, se a pessoa já leu antes, ajuda a chegar aqui mais sedimentado, com mais calma, sobre os conceitos para a gente aplicar. Então, a gente vai, tem a apresentação que é o dia de hoje, a gente vai trabalhar com dados espaciais na quinta-feira, para preparar bases de dados espaciais na forma de mapas, conceitos básicos de estatística, e aí eu vou pedir um resuminho do capítulo 1 do livro Descobrindo a Estatística, e a gente vai continuar vendo conceito básico de estatística, vai ser uma semana, vai ter um feriado, e depois vai ter uma aula que a gente vai brincar nesse PSS no QGIS de preparar bases de dados. Então, a gente vai usar microdados, bases de dados espaciais, para vocês pegarem um pouco de traquejo nisso, porque é um momento também, pensando no projeto de pesquisa de vocês, que vocês também vão estar procurando os dados e preparando as bases de dados antes de analisar. e a gente vai fazer uma discussão sobre as propostas de trabalho, que é um momento, vai ser no final desse mês, 27, para vocês falarem assim, eu quero, nós queremos pesquisar isso e a nossa base de dados é essa, para vocês já trazerem os dados que vocês conseguiram coletar para a pesquisa de vocês, ou preparar os dados. Então, vai ser mais ou menos para o final desse mês. depois, a gente vai ter a semana do planejamento territorial, que aí é uma, faz parte da política do curso, a gente libera vocês para assistir as palestras, não sei se vai coincidir exatamente com o horário de todas as nossas aulas, se não coincidir, o que eu vou fazer é o seguinte, em vez dessa aula daqui, a gente pula ela para uma desses dias, e aqui dá um tempo para vocês trabalharem aqui no laboratório para não amparar as bases de dados. a gente ainda não tem o horário fixo da semana para o planejamento territorial, mas eu vou pedir para vocês para fazerem um resuminho pequenininho das palestras, que é como se fosse para marcar a presença de vocês, de terem participado. E vai ter um feriado, e aqui a gente vai ver a correlação, para isso eu vou pedir um resuminho também do capítulo sobre correlação, que vocês vão ter praticamente duas semanas sem aula, então vai ter tempo suficiente para vocês lerem, e trabalharem em um projeto de pesquisa já. E fazer a autocorrelação especial no Geoda, vai ser, a gente vê a correlação clássica, vê no espaço, e fazer uma aula prática também no Geoda, então vai ser o que a gente vai fazer. Depois a gente vai ver regressão, e aí eu também vou pedir para vocês fazerem um outro resuminho do capítulo de regressão, e a gente vai ver duas aulas, uma semana sobre regressão clássica, e uma aula sobre prática, e aí a gente vai ter um período para vocês, um dia para vocês trabalharem no projeto de vocês, e outro para vocês apresentarem os resultados parciais, que é a análise exploratória, ainda sem fazer modelo, é gráfico, mapa, dos dados que vocês encontraram. Vai ser em 6 de agosto. E aí, a gente vai ver regressão com dados espaciais, pensando no exemplo que a gente viu no início nessa aula, e a última aula sobre agrupamento e regionalização. Depois a gente vai ter a feriada e algumas aulas de assessoramento para vocês trabalharem nos projetos de maneira prática aqui no laboratório, e duas aulas no final para vocês apresentarem os projetos finais. Como tem uma toma grande, vai precisar de pelo menos duas aulas, para todos os grupos apresentarem. e não para o pessoal que veio da Prefeitura de Santo André, mas pelo menos para os alunos, se alguém precisar, espero que ninguém precise fazer prova de recuperação, vai ser no início do quadrimestre que vem, na primeira semana. Então, é mais ou menos esse que é o conteúdo da disciplina, a linha que a gente vai seguir. Os conceitos, e aí não é tanto para o pessoal que está fazendo como extensão, mas para os alunos, mais ou menos, atividades e participação em sala de aula, 40% seria a importância para o conceito final. Então, para vocês verem, a gente vai ter atividadezinhas toda semana, para vocês fazerem, de dever de casa, para voltar, atividade prática. Então, presença na sala de aula conta muito para o conceito final. Então, se vocês faltarem em aula, vai estar diminuindo o conceito de vocês. estão importantes estarem presentes e entregarem as atividades que a gente vai fazer. As atividades, no início, elas são mais conceituais. Mas, chegando para o final do curso, as atividades são as etapas do trabalho de pesquisa de vocês. Então, se vocês fizerem as atividades, no final, vocês saem com o trabalho final de vocês. Então, o curso, ele está todo conectado. Por isso, também é importante, se vocês faltarem em uma aula, é muito comum quando o aluno falta uma, duas aulas e depois ele perde o fio da meada, porque os conceitos vão colocando um seguido do outro. Se a pessoa perde uma parte, depois é difícil de acompanhar. Dá para seguir, por exemplo, se ler o livro lá do Descobrindo Estatística com esse PSS, dá para pegar o que perdeu. Mas, não é tão fácil, igual na sala de aula. Então, é bem importante estar presente. as propostas de trabalho, os resultados parciais e a presença nos assessoramentos 20%, que são essas etapas parciais. Então, não é porque não tem aula, mas vai ser dia de assessoramento nos trabalhos, que não é para vir. Na verdade, a presença nesses dias conta ainda mais para o conceito final do que a presença nos dias de aula conceitual. E o trabalho final, que vai ser a apresentação oral e o trabalho escrito. Eu coloco prova oral, tanto no parcial quanto no final, na verdade, não é eu ficar fazendo sabatino com vocês, não. Mas é porque vocês vão apresentar o trabalho de vocês, depois que vocês apresentarem, eu vou fazer perguntas, para saber se vocês conseguem aplicar os conceitos no trabalho que vocês estão apresentando. Que é mais uma discussão, também um assessoramento, o que poderia melhorar. Então, é uma interação, não é simplesmente apresentar o projeto. E aí é bom todo mundo do grupo estar sabendo o que está apresentando. E presença, a gente vai marcar presença e precisa ter presença de pelo menos 75% todo mundo para terminar. Se alguém tiver algum problema pessoal, gente, conversa comigo, eu não sou nenhum carrasco, eu acho que a gente tem que adaptar o curso a questões pessoais de cada um. Então, vocês podem ficar à vontade de me procurar e falar, olha, pessoal, estou tendo um problema nisso, nisso, naquilo, será que a gente pode fazer uma compensação de alguma atividade que eu não conseguir fazer? Eu trabalho bastante com essa questão de compensação e vocês podem ficar à vontade para entrar em contato comigo. O meu objetivo é todo mundo concluir a disciplina com um bom aprendizado. Eu considero mais para o conceito final o esforço de aprendizado de vocês do que realmente se o projeto de pesquisa foi ótimo ou não. Na verdade, eu vejo muito mais se vocês estão aprendendo na disciplina, eu acho que é o mais importante. Então, trabalho final. Três alunos por grupo, no máximo, e uma estrutura sugerida. É lógico que cada trabalho vocês podem caminhar de uma maneira diferente, mas assim, fazer uma introdução. Qual que é o tema, a relevância, qual que é a pergunta, a hipótese que está por trás, qual que são os objetivos, qual que é a utilidade do projeto. Os conceitos, que é pensar um pouco assim, que estudos anteriores que estudaram esse assunto? Qual que é a técnica estatística? Vocês podem citar, por exemplo, os livros que eu mostrei aqui para vocês da bibliografia. Então, para vocês pensarem assim, é sobre educação? Bom, a gente já está mais ou menos no finalzinho mesmo. Uma coisa que eu uso para dar um pouco de flexibilidade para vocês é o seguinte, se tiver algum evento na universidade ou em algum outro lugar relacionado ao tema da disciplina, se vocês querem ir em um congresso ou ter uma palestra, ter um curso, se vocês fizerem e entregarem um resuminho, um fechamento, pode ser uma coisa pequenininha. Eu ajudo a compensar alguma atividade que vocês não fizeram, alguma aula que vocês faltaram, ou então, se você fez tudo, todas as atividades, vem todas as aulas e foi num evento e quiser mostrar, eu dou um bônus no conceito também no final da disciplina, é mais para estimular vocês a entrarem nessa área de análise de dados, de planejamento territorial. Então, se vocês tiverem algo que vocês verem e quiserem falar comigo, ah, isso aqui pode ser, ou então, divulgar para a turma, eu acho que isso é super interessante e é uma ideia assim, você escrever, pode ser algo que você escreveu na mão enquanto você estava lá no evento, assim, como se fosse um resuminho, umas notas, se quiser entregar, escanear, colocar no escaninho do Tidia, na pasta lá, é só para dar mais flexibilidade para vocês, tá? Então, um exemplo, vai ter a semana da Biologia da UFABC, 1 a 5 de julho, eu esqueci de falar, 4 a 5 de julho, vai ter um curso de introdução ao software R. Então, a inscrição vai ter o dia 21, se vocês quiserem ir lá fazer a inscrição para essa oficina, é um programa super interessante para trabalhar com estatística, então, vai ter essa oficina lá e aí, quem quiser fazer e escrever um resuminho do que aprendeu no curso, entregar, eu faço um pouco essas compensações, esse tipo de coisa e a gente, conforme for aparecendo o outro, a gente vai divulgando aqui em sala de aula para vocês. então, nós temos, essa disciplina está sendo oferecida no diurno e no noturno, o ideal é que você sempre faça no seu turno, porque inclusive tem trabalho em grupo, mas se acontecer de que pessoalmente vocês tenham que faltar em algum dia de manhã e vocês tiverem disponibilidade de ir de noite, eu vou tentar manter as turmas mais ou menos no mesmo passo, então, às vezes, dá para recuperar uma aula que não conseguiu ir em um horário, dá para ir no outro, inclusive o pessoal que está vindo da prefeitura de Santo André, se também tiver alguma dificuldade, é uma possibilidade de participar no período noturno, normalmente, eu coloco esse período entre 5 e 7 horas no dia que tem aula no noturno como um período básico para assessoramento meu, então, se algum vocês quiserem, falar assim, Vitor, eu posso te encontrar nesse período aqui, é um período que normalmente tanto do diurno quanto do noturno tem um pouco mais de disponibilidade dos alunos, eu deixo mais ou menos livre na minha agenda e eu costumo chegar um pouco antes da aula, então, quem quiser chegar um pouco antes e conversar alguma coisa do trabalho que vocês estão fazendo, eu estou sempre à disposição, mas se também vocês quiserem outro horário, normalmente, eu sou bem flexível em relação aos horários, é só a gente conversar, acho um horário que dá para conversar e eu posso ir ajudando vocês a fazer os trabalhos de vocês, estou sempre à disposição. A gente também vai ter os monitores e aí, aqui é um pouco os horários do laboratório, às vezes vai mudar um pouco, mas assim, praticamente todos os horários ou tem aula ou tem monitor para, que pode ajudar vocês, principalmente, nessa etapa de preparação das bases de dados, que eu acho que eles podem ajudar vocês bastante, porque a análise estatística vocês vão ter que fazer cada um de vocês, mas essa preparação de pegar os dados, fazer mapas, isso os monitores, eles têm capacidade para ajudar bastante vocês a fazerem, então acho que isso, usem o recurso que a universidade está oferecendo para vocês. Então, não sei se vocês conhecem Leonardo, Luiz Felipe, Luene, Rafael, são mais alunos de final de curso e já têm uma experiência de outras disciplinas e podem ajudar vocês a fazer os trabalhos de vocês, inclusive dar ideias de dados, de onde conseguir, pessoas para vocês conversarem. O site da disciplina, então, no Tidia, eu criei o MTI, um de vocês é o MTI 2019D, eu já tentei adicionar, eu acho que grande parte de vocês já devem ter sido adicionados os alunos, o pessoal do projeto de extensão da Prefeitura de Santo André, eu vou pegar os e-mails de vocês e adicionar a vocês, mas o site está aberto também. Então, quem quiser procurar por MTI 2019D, dá para se inscrever e ter acesso ao material da disciplina. A gente tem lá, na aba conteúdo programático, tem o plano de ensino, cronograma de leitura, as regras de avaliação da disciplina, no repositório, vai ter essa estrutura do trabalho final, os materiais de leitura, os slides, as gravações de aula também, eu vou colocar lá também. No WIC do Tidia, acho que, eu abri uma aba, o WIC é mais assim, se vocês quiserem colocar o nome do grupo de vocês e os contatos, e qual que é o tema de vocês, às vezes ajuda nessa parte inicial para vocês formarem grupos. Então, assim, o grupo tal, nossos contatos são esses, se alguém se interessar, entra em contato com a gente. Então, vocês podem, é como se fosse um texto colaborativo, qualquer um pode escrever lá, como um muralzinho da disciplina. E as atividades, eu sempre vou abrir no Tidia, com a data para vocês entregarem. Então, sempre que vocês estiverem com dúvida do que é que tem que fazer na disciplina, dá uma olhada na aba de atividades lá, que tem o que é que a gente, a atividade para as próximas aulas. Então, primeira atividade para a aula que vem, é, tem uma parte individual, não é para a aula que vem, vou colocar para terça-feira que vem, tá bom? Mas quinta-feira tem outra atividade para terça-feira, então quem quiser já começar, já ajuda. O que é que são modelos, por que é que uma simples média pode ser considerada um modelo, de exemplo de modelo, coisa simples nessa aula. E em grupo, é vocês formarem os grupos para o trabalho final. identificar o tema de pesquisa e pensar como que vocês podem fazer essa pesquisa. Coisas simples, poucas frases, um parágrafozinho mesmo, mas é mais para vocês já começarem a pensar no que que vocês querem pesquisar. Dá uma olhada nos sites com dados, que a gente, é o início, né, para a gente começar a ver. Então, vê os portais de dados, eu coloquei também no site da disciplina alguns artigos com análise de dados, às vezes tem algum tema que interessa a vocês, vocês podem tomar como referência também, alguma técnica também que vocês podem achar interessante. E é isso. Então, vocês têm alguma dúvida? dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa relacionada à atividade, à disciplina? Não? Então, é mais ou menos isso. A gente já está em 10 horas, já está no horário de terminar a aula mesmo. E eu fico à disposição para vocês, se vocês precisarem me contactar depois, eu estou aí à disposição, e quero voltar de palco. Tchau. Tchau.